Está sendo realizada hoje em um shopping de Rio Preto a primeira edição do Clubinho da Visão. O evento tem o objetivo de alertar e informar os pais sobre a importância de realizar exames preventivos e manter em dia a saúde dos olhos das crianças. E quem volta para conversar aqui com a gente então é a repórter Melissa Alcântara. Olá Melissa, quais são as informações? Olá André, agora para falar de coisa boa, de prevenção em relação aos cuidados que a gente tem que ter com os pequenos. Então a visão não costuma ser um cuidado muito frequente com relação às crianças e é isso que a gente quer mudar. Não é Fábio Frederico, ele é oftalmologista. O que vocês pretendem fazer com essa ação que está sendo realizada aqui? Boa tarde. A nossa intenção é orientar os pais responsáveis a importância da saúde ocular das crianças porque às vezes é deixado meio de lado, ainda mais nessa era da informação que nós estamos agora. O pessoal fica às vezes esquecidinho. E qual que é o importante? A criança que não enxerga, ela não sabe o que é enxergar bem. Então para ela é normal. Então ela não tem como ela ter essa percepção. Enquanto a gente está conversando aqui, o Silvinho está mostrando as crianças, vão brincando e essas informações vão sendo passadas para os pais através de palestras. Como é que vocês estão fazendo? Nós vamos fazer uma palestrinha, um bate-papo aqui por volta das 14h30 para informações, tirar dúvidas das crianças, dos pais, de como tratar, do que fazer, do que pode estar acontecendo com a saúde ocular das crianças. O que pode prejudicar até o aprendizado, não é? Com certeza. A visão está diretamente ligada ao sentido mais importante, que em todos os sentidos, motor, intelectual, tudo depende da visão. Não que sem a visão você não vai ter, mas facilita em muito, né? Tá ok, muito obrigada. Tá aí, André, aqui no Shopping Cidade Norte, então, logo na entrada, quem quiser tirar suas dúvidas, saber quais os cuidados que devem ter em relação à visão das crianças, é só chegar até aqui. Voltamos com você. Muito bom, Melissa, obrigada.